marcos matos e você juntos e contando com você em nosso canal do youtube o rei das câmeras marcos matos o rei das câmeras fala galera sejam todos bem vindos ao canal marcos matos e você eu sou marcos matos o rei das câmeras lembrando que esse é um canal para vendas comigo o papel sério essa é a câmera da IPHKPCA211 estarei explicando como você configura ela facilmente através do bluetooth você vai ativar o bluetooth vai deixar os dados móveis desligados vai configurar essa câmera facilmente lembrando que ela só roda na rede 2.4 gigahertz para configurar essa é uma câmera de 3 megas uma câmera full hd ela tem infravermelho também filma colorido da noite suporta um cartão máximo de 128 uma câmera top ela é wi-fi mas também você pode conectar ela através do cabo de rede e dá para você usar ela também em dvr aqui embaixo vai aparecer o adzap para vendas eu falei o adzap para vendas ela utiliza o aplicativo carican pro inscreva-se no canal marcos matos e você deixe seu like e ative o sino de notificações vem pra cá dicas para configurar essa câmera wi-fi aplicativo carican pro câmera da IPHKPCA211 como configurar ela facilmente ela utiliza o aplicativo carican pro uma câmera de 3 megas tem rastreamento tem infravermelho firma colorido da noite uma câmera top essa é a câmera você pode fixar ela na parede ela tem a conexão aqui de cabo de rede você também pode utilizar ela através do cabo de rede ela é wi-fi ela tem duas opções pelo wi-fi ou através do cabo de rede aqui você vai ligar a fonte que acompanha e aqui tem esse botão para dar o reset caso de erro na configuração você pressiona aqui de 5 a 10 segundos para resetar acompanha essa fonte nessa posição ela é a prova d'água você só vai isolar a parte que você vai conectar na tomada conexão da câmera p4 12 volts direto então você vai conectar aqui é só encaixar conexão 12 volts através do p4 fixa na parede e aqui você vai ligar na tomada 110 ou 220 bivolt automático vamos para a configuração e como configurar essa câmera através do bluetooth facilmente aplicativo carican pro dicas para configurar essa câmera kpca 211 uma câmera para ambiente externo ela filma colorida à noite tem infravermelho suporta cartão máximo de 128 ela acompanha essa fonte que você vai ligar na tomada bivolt 110 ou 220 tensão que entra na câmera você vai conectar aqui conexão p4 12 volts que vai na câmera lembrando que ela tem esse botão aqui para você resetar quando dá erro na configuração você pressiona esse botão de 5 a 10 segundos para resetar e ela também funciona através do cabo de rede pode usar pelo wi-fi se o wi-fi não for bom você usa o cabo de rede vou ligar na tomada e ela piscou ela vai se movimentar depois que ela parar de gerar a gente vai configurar ela facilmente ela vai parar nessa posição vou fixar ela aqui na minha frente é para pegar todo o ambiente depois que eu configurar ela já está pronta para você configurar importante deixar os dados móveis desligado e ativar o bluetooth para configurar vamos entrar aqui primeiro no wi-fi do celular entro aqui o wi-fi do celular sempre deixar os dados móveis desligado e bluetooth ativado observa aqui que a câmera já aparece CARI AP ela tem a numeração cada câmera tem a sua numeração lembrando que aqui atrás ela tem a opção de você escanear pelo QR Code mas nesse vídeo estarei explicando como você configurar ela pela conexão através do bluetooth né então vou sair daqui lembrando que dá para colocar várias câmeras no mesmo aplicativo entro aqui no aplicativo CARI CAM PRO sempre vai ter uma seta para facilitar a sua configuração lembrando essa câmera só conecta na rede 2.4 GHz vou pular aqui a propaganda canto direito aqui já tem algumas câmeras já conectada né dá para colocar várias câmeras no mesmo aplicativo eu vou vir aqui do lado direito vou clicar no mais eu vou vir aqui adicionar dispositivo e a câmera já aparece aqui essa é a conexão através do bluetooth então vou clicar aqui e ela vai pedir aqui para você colocar a senha do seu wi-fi acendo a sua internet aqui tá a minha rede Marcos Matos acendo meu wi-fi venho aqui embaixo próximo eu venho aqui embaixo agora próximo ela vai começar a procurar a câmera isso leva em torno de dois minutos já achou a câmera facilmente eu clico aqui feito clico aqui na primeira câmera é uma câmera super fácil você começar e configurar aqui você pode movimentar a câmera né o lado direito esquerdo para baixo para cima você tem que embaixo aí você tem que embaixo alto-falante você segura para falar alô 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 tem a caixinha aqui para você fechar para não ouvir o barulho não ouvir o áudio né quando você tá falando aqui tem o microfone para você ouvir aqui ó fecha o microfone e clica aqui alto-falante para falar aqui eu tenho reprodução quando você coloca o cartão de memória aqui aparece nuvem tá selecionado quando eu coloco cartão de memória vem aqui cartão SD só que não tá o cartão inserido para gravar você colocar o cartão de memória saiu daqui aqui você tem duas telas ela divide aqui ó aqui do lado direito onde tem essa engrenagem eu clico aqui na tela vai ter uma set indicando tem uma telinha pequena eu clico aqui e vem o modo ecrã único ela vai deixar uma tela só né porque tem câmeras aí pega que ela tem duas lentes uma fixa uma 360 por isso que vem dessa forma para todas as câmeras aqui então vem aqui hd a câmera hd uma câmera de três megas quero entrar aqui em engrenagem você vai vir aqui em engrenagem entrou em engrenagem você tem mais recursos aqui na câmera configurações do dispositivo configurações de alerta notificação que você pode habilitar para receber o push no celular é uma câmera realmente muito interessante para você tá utilizando ela facilmente então nesse vídeo expliquei como você configura facilmente você tem a opção de cartão de memória para gravar ela suporta o cartão máximo 128 aqui embaixo eu posso clicar aqui embaixo outro quando eu clico outro você vem aqui a opção de data e hora aqui a configuração da rede para mostrar o seu ip da câmera para quando você vai instalar ela no dvr ela tem vários recursos e aqui se eu voltar aqui mais uma vez dispositivo de transferência esse dispositivo de transferência posso clicar aqui eu posso configurar a câmera do meu celular e depois passar para outra pessoa a outra pessoa vai baixar o aplicativo só escanear eu já compartilhei é só escanear aqui aí eu quero transferir essa câmera para outra pessoa como é que eu faço eu vim aqui dispositivo de transferência eu clico aqui dispositivo de transferência vai abrir um qr-code com o segundo celular eu vou só escanear e transferir a câmera para ele como é que eu faço isso de repente eu sou eu quero configurar a câmera para uma pessoa ela tem dificuldade de eu configurar o primeiro no meu celular depois eu transferi aqui a propriedade para ela ficar sendo administrador da câmera então saiu daqui marcos a minha câmera deu erro como é que eu faço você pode vir aqui embaixo remover dispositivo depois de remover dispositivo você pode vir aqui aperta esse botão de cinco a dez segundos para resetar a câmera e configurar novamente que ela vai voltar padrão de fábrica então basicamente é isso nesse vídeo expliquei como você configura essa câmera que a pc a 211 mas eu quero aprender a gravar tem vídeo no meu canal explicando como grava através do cartão de memória como você compartilha essa câmera para outras pessoas eu sou marcos matos o rei das câmeras comigo o papel sério vem pra cá eu sou marcos matos o rei das câmeras comigo o papel sério tem pra cá